Olá meninas, hoje nós vamos aprender um passo novo, para algumas é novo, para outras não, tá? Mas tá bem simplesinho, o GT. Lembre-se de fazer esse exercício com bastante energia. Vamos lá para a aula. Olá meninas, a aula de hoje é o GT. Lembrando que o GT é a mesma coisa que o Tandinho, só que a única diferença é que a gente desliza o pé do chão e quando o nosso pé sai do chão, ele faz ponta automaticamente. Então essa energia, ela é para fora, tá? Então eu estou aqui, aqui que eu estou usando, o braço vai manter lá em segunda, tá? E a energia eu vou jogar ela para fora, tá? Então eu vou fazer isso daqui, ó. Tchum! E volto. Tchum! E volto, tá? Então a energia sempre vai ser para fora, eu deslizo o meu pé do chão. Tá? Volto. Tá? Volto. Tá? Volto. Lá para trás é a mesma coisa. Tá? Volto. Tá? Volto. Então eu sempre chuto para fora, tá? É como se eu fosse chutar mesmo, né? A bola. Tá? 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 Tudo bem? Então aí a sequência ela vai ser assim. Braço em segunda. Vai fazer devan, GT devan. Um, dois, três, quatro. Ao lado, cinco, seis, sete, oito. Atrás. Um, dois, três, quatro. Ao lado, cinco, seis, sete, oito. Sempre tenta manter o lado de vocês, tá? Sem quebrar o quadril, né? Tudo encaixadinho lá. E a altura no ângulo de quase 45 graus, tá? É só alongar e manter o anterior. Aí fechou. Aí nós vamos fazer uma sequência, tá? Devan, seconde, derrière, devan, seconde e fecho atrás que a gente vai continuar vindo lá de trás. Então vai fazer um, fecho, dois, fecho, três. Fecho o lado, quatro, fecho. Vou voltar de trás para frente. Terrié, fechou, seconde, fechou, levã, fechou, seconde. Vou finalizar frente. Aí traz o braço lá no brabá e finalizo. Aí repete tudo do outro lado. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Treinem bastante esse exercício. Deem o feedback pra mim lá no grupo. Assistam o vídeo e não esqueçam de curtir lá no YouTube, hein? Até a nossa próxima aula.